Super Tosca contra o Desperdício Super Tosca? O que aconteceu? Parece mais velho, mas careca também Parou com os exercícios? Os tracismos me mordam! Super Tosca ficou preso no congelador Vamos, Super Tosca, esquente a cabeça Você é um tanto esquentadinho mesmo Pense na constante alta dos preços No descaso com o ensino público Boletos me mordam! Está funcionando! Já sei! O Homem-Dona de Casa está de volta A luta contra a maldade do Descartes Super Tosca vai acabar com a tristeza De vermos os alimentos sumindo Diante de nossos olhos Nosso herói conta com apenas um ingrediente comprado na rua Salvará ele o dia contra o mal do desperdício? Musa obra, herói de meia idade Pegue a massa de pastel comprada há anos E o pacote de carne moída Leite, manteiga, farinha, noz moscada Molho de tomate Una seus poderes e faça uma lasanha com molho bolognesa em branco Mas Super Tosca Esse molho é de salsicha Não é mais Comece pelos molhos Paladino do Reuso Frite a carne Sal Picância Acrescente o molho de tomates Misture Super Tosca Balance Balance Oh! Que delícia Que calor Oh! Agora é o molho branco Mandeiga de rádio Farinha Fuê Leite Mexa com o fuê Rala noz Mas Mais Fuê Está no ponto Super Tosca Monte a lasanha Massa Balonheza Molho branco Mis amplaces me mordam Você esqueceu o queijo Felizmente nosso herói não luta sozinho contra o desperdício Avante Super Tosca Vá comprar o laticênio Agora monte Queijo Massa Bolognesa Molho branco Queijo As Gurizada buena da culinária tosca Olha que beleza Uma lasanha Prontinha Deliciosa Maravilhosa Foi feita com uma massa de pastel que eu esqueci na geladeira Uma carne moída também que ele teve o mesmo destino Mas aí eu juntei as duas fiz um molho bolognesa rápido Um molho branco super fácil Juntei tudo aqui com uma massinha Muito queijo E aqui temos uma lasanha Vamos provar como é que tá Que beleza Vem que vem Olha aqui ó Que beleza Acho que foi sucesso hein Vem o cheiro Então é isso ó Não deixar nada estragando na tua geladeira Não deixar nada estragando no teu freezer Beijo Tchau Vou comer aqui ó Tchau 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 Tchau